Esse é o JR do BC Então vem ser primeira dama dos Pitbull do KV A favela tá suave, ninguém passa da fronteira Então vem ser primeira dama dos Pitbull do KV Esse é o JR do BC Copa do bola passou, arrasto elas pincetou Quando ela vem pra pegar, quer a tropa do sem amor Tira foto com os fuzil, tira foto com as pistola E depois fala pras amiga que deu pra tropa do bola Quer sensação de poder, se amarra em adrenalina Tipo a BB perigosa, o Coringa é a alerquina A favela tá suave, ninguém passa da fronteira Então vem ser primeira dama dos Pitbull do KV A favela tá suave, ninguém passa da fronteira Então vem ser primeira dama dos Pitbull do KV Toma, 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 toma Quando a nossa tropa passa as piranha, tudo joga Eu vou te apresentar, é os filhotes do bota Vou te apresentar, é os filhotes do bota O rato come tua jota, o velho come tua jota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Não bota, não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Calma, bebê, é tudo da tropa do bola Calma, bebê, é tudo da tropa do bola Você veio pra pegar, pensando em putaria Deu uma buceta pro dedo e fudeu o cu da roginha Deu um dono baseado, bebeu água com balinha Mamou o bloc e pediu uma chuminha Mamou, mamou o bloc e pediu uma chuminha Sabe que empeia é o local da putaria Sabe, sabe que empeia é o local da putaria Toma, bota na minha chota devagar Toma, 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 cuidado novinho pra não me machucar Só bota com vontade, porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Toma, 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 toma Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que empeia é o local da putaria Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que empeia é o local da putaria Toma, 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 toma Toma, toma, toma Quando a nossa tropa passa as piranha tudo joga Vou te apresentar, é os filhotes do bora Vou te apresentar, é os filhotes do bora O rato come tua chota, o velho come tua chota Não bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Toma, toma, bota roupa, ainda tem o malvado e o jota Calma, bebê, é tudo da tropa do bora Calma, bebê, é tudo da tropa do bora Você veio pra ferrar, pensando em putaria Deu a buceta pro dedo e fudeu o cu da logia Deu um dor no baseado, bebeu água com balinha Mamou o bloc e pediu mais pia Mamou, mamou o bloc e pediu mais pia Sabe que empeia é o local da putaria Sabe, sabe que empeia é o local da putaria Toma, toma, toma Cuidado novinho pra não me machucar Só bota com vontade porque eu sei que tá sagaz E a noite toda eu vou pedindo mais Toma, 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 toma Desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que empeia é o local da putaria Desce, desce, desce a buceta e joga pros cria Sabe que empeia é o local da putaria